A presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre veio à Brasileia para instalar os serviços de justiça volante na comarca. Dois veículos foram entregues para prestar os serviços à comunidade. Três cidades do Acre já têm o serviço, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e agora Brasileia. É um prazer muito grande estar aqui, Brasileia é a terceira comarca que recebe esse serviço. Temos Rio Branco, onde já se desenvolve com muita eficiência há quase 30 anos, Cruzeiro do Sul, que nós instalamos ano passado e Brasileia agora. Esse serviço é muito importante porque ele traz a paz no trânsito, que é o local em que todos nós, mais do que nunca, precisamos trafegar porque qualquer descuido acarreta danos irreversíveis e muitas vezes a morte. Na oportunidade, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre anunciou a construção do novo prédio da comarca de Brasileia, que vai iniciar na segunda quinzena de novembro. Ah sim, o novo Fórum Brasileia, graças a Deus, nós estamos há muito tempo, desde o ano passado, uma luta permanente para transfir os serviços judiciais que se encontram nesse fórum, que é um fórum histórico, para a parte superior, por conta das chuvas, por conta da lagação. E graças a Deus, agora, nós conseguimos um local e vamos, então, fazer funcionar o fórum da Brasileia. Temos a planta já com as devidas demonstrações de como será. Então, é também importante para a cidade porque vai se localizar na parte superior, na parte alta. E essa parte alta a gente sabe que não é atingida pela lagação, o que vai dar tranquilidade não só aos nossos judicionados, como também ao judiciário. A solenidade contou com a presença dos dois juízes da comarca de Brasileia, do presidente do Poder Legislativo, além de outras autoridades e funcionários do Poder Judiciário. A solenidade contou com a presença dos dois juízes da comarca de Brasileia, do presidente do Poder Judiciário.